O que é o livro de Neemias? Olá, queridos amigos! O último capítulo do livro de Neemias mostra que o trabalho de reerguer as muralhas era apenas uma parte da missão, já que também era importante trabalhar para que a nação de Israel voltasse a ser inteiramente fiel a Deus. O capítulo começa com a leitura do livro da Lei de Moisés, o que fez o povo se afastar dos estrangeiros que estavam contaminando sua fé. Porém, essa reforma não durou muito tempo. Depois de passar um tempo fora de Jerusalém, a pedido do rei Artaxerxes, Neemias retornou à cidade alguns anos depois e encontrou ali um cenário terrível. O povo havia voltado a cometer quase todos os pecados que antes levaram a nação ao exílio. Estavam acomodados e despreocupados, embora soubessem estar em pecado. Nesse cenário, o primeiro problema que Neemias buscou enfrentar foi a perda do senso de reverência por Deus. Seu antigo rival, Tobias, se tornou parente do sumo sacerdote Eliasib e ganhou de presente uma sala no templo para guardar seus presentes. Isso era profanação. Neemias jogou as coisas de Tobias fora e mandou que a sala fosse purificada e trouxessem de volta os utensílios e as ofertas de Deus. Séculos depois, algo semelhante seria feito por Cristo quando purificou o templo do comércio profano feito à vista dos sacerdotes. Assim, Neemias fez uma grande obra. Com a perda do senso de reverência, dois pilares que mostravam a dependência de Deus estavam sendo violados. O dízimo e o sábado. No verso 11, é dito que Neemias reuniu os nobres de Judá e perguntou Por que se desamparou a casa de Deus? Nessa condição, os levitas abandonavam o serviço do templo para conseguirem o sustento. Além disso, o povo trabalhava os sábados e, inclusive, comercializava com os estrangeiros neste santo dia. O povo não confiava mais em Deus e abriu os portões todos os sábados para comprar e vender, como em qualquer outro dia. Depois de resolver tudo isso, Neemias lidou com mais uma decepção. O povo havia se misturado com os estrangeiros de novo. As crianças nem sabiam falar direito o idioma da nação judaica. Isso significa que o próprio aprendizado da lei de Deus estava sendo comprometido. O centro da mensagem de Neemias e o final de seu livro nos ensinam sobre a necessidade de sermos totalmente fiéis a Deus. Não é possível flertar com a ideia de obediência parcial ou seletiva. Além disso, nos lembra que, mesmo em meio a tanta infidelidade ao nosso redor, somos responsáveis por fazer o certo, porque é certo e porque Deus manda fazer. Em um mundo tão parecido com o de Neemias, onde cada um faz o que quer, apenas os que se consagram totalmente ao Senhor podem orar como Neemias. Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Ah, amigos, que essa seja a nossa oração hoje. Fidelidade a Deus, ainda que os outros sejam infiéis. Bom, foi extraordinário estudar Neemias, não foi? quanta coisa aprendemos com este homem de Deus, com a sensibilidade, com a humildade e a entrega deste homem que Deus usou naquele tempo. Que Deus abençoe você, que você e eu resolvamos ser fiéis ao Senhor, a despeito do mundo em que vivemos. não olhe para a infidelidade dos outros, não olhe para a rebeldia dos outros, não olhe para o que os outros não fazem, porque os outros estão longe de Deus, não olhe para isso. Olhe para os bons exemplos, Neemias é um deles. E também leve você, a sua família, para a fidelidade com Deus. E lembre-se, precisamos começar o nosso dia sempre ouvindo a voz de Deus, lendo a sua palavra, e assim teremos a sua voz ao longo da jornada do dia. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro, já com um novo livro. Um abraço.